B.J. Jesus, a sensação de areias E você só me usou e me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor, não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero Me deixando assim, não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero Priscila cena falando de amor B.J. Jesus, a sensação de areias Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou E me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor, não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você, não te quero Me deixando assim, não me disse que era o fim É hora de ser feliz, não te quero Priscila cena falando de amor Priscila cena falando de amor Priscila cena falando de amor É hora de ser feliz, não te quero